Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchudiano, vai que parceria? 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 Meu bem querer, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Da paz Estou nos braços da paz Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tirar do coração, é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Esta canção é mais que mais Uma canção Quem dera fosse uma declaração De amor Romântica Sem procurar Justa forma Do que me tem de forma Assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Eternamente Sem me faltar Nem por isso Eu vou Se é pra morrer Quero morrer contigo É solidão É solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eternamente Eu vou Eternamente Quando te vi Eu vi Eu vi Eu vi que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele A minha pele Vai desfindo aos poucos E abre o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Pra eu Eu visito Eu voo Eu amo Eu passo E digo Eu damagedia Jeve 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Bom, agora essa é pra balançar, viu? Dá um banquinho aqui, deixa eu sentar também Essa canção nasceu ano passado, exatamente no período em que a gente estava fazendo uma temporada aqui no Olímpia. É uma canção que não tem pretensão nenhuma, é apenas uma declaração de amor que eu quis fazer ao nosso país. Como eu já disse, não é nenhuma canção que tenha ideologia partidária, que defenda alguma ideia de esquerda, de direita. Apenas uma canção singela, uma maneira simples de falar o que eu penso sobre o nosso país. Como eu já disse, não chega a ser nem um protesto, talvez um desabafo. Apenas uma canção que não tem um protesto, talvez um desabafo. Apenas uma canção que não tem um protesto, talvez um desabafo. Apenas uma canção que não tem um protesto, talvez um desabafo. Apenas uma canção que não tem um protesto, talvez um desabafo. Apenas uma canção que não tem um protesto, talvez um desabafo. Que que é meu país? Que que é? Que que é? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura, o país que a gente ama. Apenas uma canção que não tem um protesto, talvez um desabafo. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, o que será que tá faltando pão? Se a madureza nunca reclamou da gente, do corte de uma chapa após o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que que é meu país? Se nessa terra tudo que se planta dá, que que é meu país? Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura, o país que a gente ama. Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura, o Brasil que a gente ama. Feito um mal que não tem cura, o Brasil que a gente ama. Feito um mal que não tem cura, o Brasil que a gente ama. Feito um mal que não tem cura, o Brasil que a gente ama. Ou tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem escolheu ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Meio sufocado Coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças Comentos de prazer Páginas que o tempo amarelo atirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem vibra de amor por ela? Sou eu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sou eu? 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 Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sou eu? Quem sou eu? Com ela, quem sou eu Quem sorte por ela, quem sou eu Quem faz amor com ela, não sou eu Você me amou, trata meu caminho É você, não sei amar hoje Sou tão dependente de você Chama que alimenta o foco da paixão Chuva que molhara o coração Sou tão dependente de você Em meu sangue, não me lembro Eu tentei Em meu sangue, não me lembro Eu tentei Ai, 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 ai Esse amor é foco de marco em você Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Vai, 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 esse amor O que eu amo em mim Ai, 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 esse não vou Não vai perder Você é minha luz, trata meu caminho Eu não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Em meu céu, meu fã, meu fã, meu riqueiro Em meu céu, meu fã, meu fã, meu fã E você? Esse amor é bom demais Esse amor marcou Demais, demais Demais Esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, uma liberdade Ai, 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 esse amor é bom demais, é bom demais Ai, 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 esse amor marcou Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai perder Esse amor, esse amor não vai perder Ai, 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 esse amor, esse amor, esse amor, esse amor não vai perder Aplausos E aquele louco amor Inesquecível Tirar pro coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas Para mais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou Eu não consigo Calar meu coração E as vezes digo Eu te amo 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 Meu pedacinho de céu Eu te amo 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 Você Eu te amo 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 O apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, bem consequente Um trago complicado de se entender É um amor Por vocês Me deixe com a minha cabeça e me deixa assim O que foi o desejo em vocês que é de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Por vocês Tem o contínuo certo no meu coração E deixou a base foge da minha manchão E fez eu entender que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Te amei demais Enlouqueci Brigas fanais Te perdi O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Calar teu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou O tempo já passou O tempo já passou E eu não consigo Eu consigo Calar teu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Eu preciso te dizer Todo dia Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Vou a vida Puro beijo Quero ver Você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar Fazer você ficar Fez na minha vida Perto dos meus olhos Do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão É paixão Que não tem fim Vou a vida Puro beijo Quero ver Você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Vou a vida Puro beijo Quero ver Você pra mim Vou a vida Puro beijo Quero ver Você pra mim Vou a vida Puro beijo Quero ver Você pra mim Puro beijo Sem motivo Vou vivendo Por aí Por viver Meus valores Estão confusos Reprimidos Por você Troco passos Sem sentidos Pelo às ruas Sem saber Aonde ir E viver Já nada mais Significa Até já me esqueci Até já esqueci Volto pra casa Onde eu procuro E esconder E esconder De pessoas Que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto Em cultivar Sua presença Mesmo sem você Mesmo sem você Onde eu procuro A distância A distância A distância E de amor A volta A esperança De ter você Comigo Novamente De reviver Aquele Nosso grande Amor Carlinhos Brown Romântico Tantos planos Sonhos feitos Em pedaços Por você Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós Por nós E na sombidão Me agarra Qualquer coisa Ainda Dessa Desse Amor Pra sentir Sua presença Novamente Seja Como for Seja Como for As Lembranças Chego Sempre Hoje Estou Vazia Mexe Tanto Com Minha Cabeça Enquanto Solamente O dia Já Nascer A distância E de amor A volta A esperança De ter você Comigo Novamente De reviver Aquele Nosso grande amor A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você Comigo E com a mente E reviver Aquele Nosso grande amor As lembranças As lembranças As distâncias A distância As lembranças As lembranças As lembranças Aqui Aqui Não falta Não falta Aqui Não falta Chuva A terra E se Que faz brotar Qualquer Semente Se a mão E se Não falta A gente Que O corte Do machado Após O fogo Ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país, que que há Nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país, que que há Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito o freio desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito o mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Feito o mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Pode cantar No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar Quero ouvir vocês cantando Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria por ter E senta ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é cedo Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Eu deixei chorando Eu deixei chorando Vou mostrar a primeira música minha Que foi sucesso como compositor Em todo o Brasil Que a gente faz no nosso show Solidão Yes Vamos lá Oh israelm To sol A me abençoar Essa eu quero ver o Luciano A me abençoar Eu vejo my teeth Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta Mais um! Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão, quando uma luz se amada Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na lua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito há vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar, abri a janela Solitão, quando a luz se apara Eu te volto em casa Volendo de amor por ela Solitão, em minha alma e trabalha Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solitão, quando a luz se apara Eu te volto em casa Morrendo de amor por ela Solitão, em minha alma e trabalha Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solitão, quando a luz se apara Eu te volto em casa Morrendo de amor por ela Solitão, em minha alma e trabalha Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solitão, em minha alma e trabalha Eu preciso te dizer Que ainda não sei o que você vai Só te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solitão em mim E da solitão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele Sinto na pele o desejo De seu toque doce Sinto na pele o desejo Sinto na pele o desejo Eu quero sentir o sabor Da sua boca me botar Sentir seu corpo esprevescer No gelo e do ler Sinto na pele o desejo Eu quero sentir o sabor Da sua boca me botar Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me aperta Ouvir você na hora de dar Sinto na pele o desejo Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me aperta Ouvir você na hora de dar Sinto na pele o desejo Sinto na pele o desejo Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solitão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo De seu toque doce Em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me botar Sentir seu corpo Esprevescer No gelo e do ler Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me aperta Ouvir você na hora de dar Sinto na pele o desejo E aí? Eu quero sentir o sabor Da sua boca me botar Sentir seu corpo Esprevescer No gelo e do ler Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo me aperta Ouviu você na hora de dar Ouvir você na hora de dar Ser que sou seu Ser que sou seu Sempre sozinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto